Lendas e mitos surgem, mas a nossa história atravessa gerações. DJs Edilson e Edielson, no Mega Príncipe Negro. Uma história que se completa. A emoção aflou. Mega Príncipe Negro! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, o maluquinho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro. O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o parar O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar Príncipe Negro O som da galera está de volta A emoção aflou da fé Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, o maluquinho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração O som que faz você lembrar de alguém O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o parar O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar Repetiu-se, mete o som, o maluquinho por você Mega Príncipe Negro A história das aparelhagens Príncipe Negro Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou, o maluquinho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Príncipe Negro O som que faz você lembrar de alguém Uma paixão DJs Edilson e Edilson vão tocar seu coração Sinta esse amor, vem balançar O som que encanta o parar O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar Príncipe Negro E balançar O som que encanta o parar O show de som vai começar Príncipe Negro vai tocar É o melhor DJ do parar DJ Edilson E o ditado segue firme Quem não tem história É baleado da memória DJ Edilson DJ Edilson O som vai começar O som vai começar O som vai começar Não tem hora pra chegar DJ Dielson DJ Dielson Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você DJ Dielson Sem você perder DJ Dielson Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Pega a príncipe negro DJ Dielson A síntese da perfeição Ele sabe como fazer você dançar Um beijo Um brilho diferente vagando em teu olhar Sei que estás carente e querendo me amar Tenta provar que o que sente por mim é amor Quero Amor sincero não era ilusão Tocaste bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão Mas só vou amar Quem me ama E der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor DJ Dielson Mas só vou amar Quem me ama E der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Sofri E não quero sofrer mais Chorei Por alguém que não mereceu Baby Uma chance eu vou te dar Também me apaixonei Não sei como aconteceu Também me apaixonei Não sei como aconteceu Os irmãos Edilson E Edilson DJ Dielson E Edilson Mega Príncipe Negro Mega Príncipe Negro Amor sincero não era ilusão Tocaste bem fundo no meu coração Com muito carinho e muita paixão Mas só vou amar Quem me ama E der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Mas só vou amar Mas só vou amar Quem me ama E der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Sofri Sofri E não quero sofrer mais Chorei Por alguém que não mereceu Baby Baby Uma chance eu vou te dar Também me apaixonei Não sei como aconteceu 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 Daí Edilson Vem meu príncipe O som da galera Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar O som da galera Que faz Você balançar Você se soltar Com o som que mexe Com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson O som da galera Agitando o fogão É príncipe negro Melhor som Príncipe negro Vem pra dançar Vem agitar O som da galera Melhor som não há Quem escutar Vem balançar É príncipe negro Melhor no farol É príncipe negro Melhor som O DJ que arrebenta Agita Balança Encanta E põe a moçada Pra quebrar DJ Edilson Bombando a pista O som do mega O som do mega Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar O som da galera Que faz Você balançar Você se soltar Com o som que mexe Com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson O som da galera Agitando o fogão Eu tô no mega Príncipe negro Amor E é o DJ Edilson Que eu amo Porra Príncipe negro Vem pra dançar Vem agitar O som da galera Melhor som não há Quem escutar Quem balançar É príncipe negro Melhor no farol É príncipe negro Melhor som É príncipe negro É príncipe negro O melhor som É príncipe negro É príncipe negro É príncipe negro Melhor som DJ Edilson Quando ele toca as marcantes Não tem pra ninguém Ele é o melhor sempre O som da galera Eu te amei Me iludi No teu beijo Me perdi Não consigo Te esquecer mais Eu te amo Cada vez mais Você me faz rir Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe De mim Não paro de pensar O seu jeito De amar Me faz Me faz Sembrar De um sonho Que tive Entre eu E você Eu tô no Mega Príncipe Príncipe negro Amor E é o DJ Edilson Que eu amo Pega Príncipe negro Príncipe negro Meu amor Meu amor Não paro de pensar No seu jeito De amar Meu jeito De amar Me faz Me faz Sembrar De um sonho Que tive Entre eu E você Você me faz Rir Você me faz Rir Me faz Chorar Assim tão longe De mim De mim Não paro de pensar No seu jeito De amar Meu jeito De amar Me faz Sembrar De um sonho Mixagens DJ Edilson Entre eu E você Você me faz Rir Me faz Chorar Você me faz Rir Me faz Chorar Assim tão longe De mim Não paro De pensar No seu jeito De amar Meu jeito De amar Me faz Sembrar De um sonho Que tive Entre eu E você Você me faz Rir Você me faz Rir Mega O Edilson E Edilson Os melhores DJ Edilson O show Da galera Sou tão feliz Quando estou Perto de ti Que não me acostumo Se não sinto calor Do meu corpo Amor Nada é igual Tudo é frio Se não estás Como areia branca Tu escorregaste Das minhas mãos Viverei pra sempre Ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre Te esperando E te amando E te amando Um amor lindo É que no chão Emocionando você Príncipe negro Príncipe negro Príncipe negro Príncipe negro Quando eu morre Quando eu olho Quando eu olho Príncipe negro Pega Príncipe negro O show Pra galera E pra tentar ser feliz Eu vou sair pra dançar Curto um tecno show Tento não Tento não me lembrar Ele te causa sensações É que és o meu homem Eu sou sua mulher Eu sei que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas agora eu te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar No comando do som A DJ E o som E o som Arrepia DJ E o som Manda ser Agora é tarde Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher É pra dizer que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar 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 Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Pega com Edilson e Edielson Os melhores D.J. Edielson O original Quando eu quero mais Eu escutei Eu escutei uma canção que falava De amor e paixão Sem perceber Sem perceber No coração A canção que tocava Lembrava nós dois Eu escutei Uma canção que falava De amor e paixão Sem perceber No coração A canção que tocava Lembrava nós dois Pop e som Toca no coração Quero ouvir falar Do meu amor Quando eu escuto Essa canção Toca no fundo Do meu coração Tudo que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edilson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edilson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Pega Príncipe Negro DJ Edilson Eu escutei Uma canção que falava De amor e paixão Oh 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 Sem perceber No coração A canção que tocava Lembrava nós dois Eu escutei Uma canção que falava De amor e paixão Oh 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 Sem perceber Meu coração Desculpa A canção que tocava Lembrava nós dois Pope e som Toca no coração Quero ouvir falar Do meu amor Quando eu escuto Essa canção Toca no fundo Do meu coração Mega Príncipe Negro Tudo o que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edilson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo o que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Edilson Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor DJ Edilson Esse é o nome da emoção E te contagia Príncipe Negro Com os DJs Edilson Edilson Você não deu valor No amor Que oferecia a você O meu coração Chorou Uh 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 O que te oferecia Eu jamais oferecia A ninguém O mais louco E lindo romance Que já existiu Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu Que só queria Te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai amar Aí você vai saber DJ Edilson DJ Edilson DJ Edilson Que perdeu um grande amor Príncipe Negro Príncipe Negro Que domina A nova sensação do Pará Agora é Príncipe Negro O que você Lembro que você Me falava Que era amor Para sempre E eu acreditei E você Acreditei Sinceramente Meu coração Meu coração Não estava esperando Que um dia Você Me dissesse adeus Você brincou Com os meus sentimentos Justo eu Que só queria Te amar DJ Edilson Um show Com ele Com ele Você me perdeu Não deu Não deu valor Em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Ai você vai saber Que perdeu Um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Príncipe Negro A maior viagem A todos os tempos Pega Príncipe Negro DJ Edilson Com uma performance Sempre perfeita E um playlist Pra não deixar Ninguém parado Eu tenho medo Deste sonho Acampar Você é fogo O céu A terra E o mar É tanto amor Invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor Eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho Não pode acabar É A Edilson Bota pra cima Os irmãos Edilson E Edilson Vem meu príncipe Com um dinheiro O seu rosto O seu rosto está O seu perfume Se espalhou Pelo ar É tanto amor Me batindo O meu ser Meia dor O seu beijo Teu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você No teu amor Eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Os contagiantes DJs Edilson e Edilson Fazendo você dançar É Mega Príncipe Negro Se alguma coisa te magoou Te peço esqueça o que passou Me desespero sem o teu fim Eu sou sincera, acredite em mim Deixa eu te amar É o Mega Príncipe Negro Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O teu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O teu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Mega Príncipe Negro E os DJs Edilson e Edilson levando a tropa ao delírio DJs Edilson e Edilson trazendo tudo o que há de melhor pra você Porque o show é todo seu Porque o show é todo seu Seu amor me beija e me care e me fale que não passou de ilusão De um doce beijo De um doce beijo desperta os desejos guardados no fundo do meu coração Pode ir Deixa eu te amar Vou ficar bem com Itamaraty Quem sabe assim Seja melhor Pra desatar esse nó Pedaços do nosso laço de amor Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar É que no show Sucesso Em primeiro lugar Pedaços do nosso laço de amor Oh, oh, oh Novo Príncipe Negro No Novo Príncipe Negro É tudo É tudo Tudo Que você queria Em um só lugar Dá-me Mega Eu não me vejo e me care e me fale que não passou de ilusão De um doce beijo desperta os desejos guardados no fundo do meu coração Pode ir Pode ir Me deixe aqui Vou ficar bem com Itamaraty Quem sabe assim Seja melhor Pra desatar esse nó Pedaços do nosso laço de amor Oh, 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 oh Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Toca Itamaraty Toca Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui DJs Edilson vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Toca Itamaraty Oh, 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 oh Toca Itamaraty Mega Príncipe Negro O show do Mega Príncipe Negro A cada dia que passa Está cada vez melhor Edilson e Edilson Os DJs que bombam Que agitam Que detonam geral Vem dançar moçada Passava, passava, passava sim Com a eternidade Te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor Por ti Não se expressar Por ti Não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu me vi Nunca iria te deixar Meu amor DJs Edilson e Edilson Eu morrer Eu morrer Eu morrer Por ti Por ti Não se expressar Por ti Eu menti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu morrer Eu morrer Como é o razão Eu não te puxei O que eu sou o meu céu O que é o amor Eu sei Não somos o maior nem o melhor Somos simplesmente o som da galera Príncipe Negro Este é o som 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 Raios de D&D é o som, mata mais uma! Meu sonho, meu sonho, me realizar, meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real, nós estamos sempre a acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, do real paixão de um mortal. Pega, príncipe negro! Pega, príncipe negro! Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real, nós estamos sempre a acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites, De conquistar pra viver só pra mim, vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, do real paixão de um mortal. Edilson e Edielson, e aí, gostou? Edilson e Edielson! Mega, príncipe negro! É, pega, príncipe negro! O som da galera! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, do real paixão de um mortal. Eu não sei por onde começar, meu diário o tempo não quer passar, a dor que sinto por você, me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer, estou sofrendo muito por você, eu sei. Que nunca mais vou aos limites, me apaixonando-o, me apaixonar, me ino de amor, estou sofrendo por você, eu sei. Que nunca mais vou conseguir te esquecer O som da galera Mega Príncipe Negro Luz e Mano, Zekilson e Jelson Faz o fim! As questões perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que nunca mais vou conseguir te esquecer DJ Edielson DJ Edielson O responsável pela sua festa O que eu sou 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 Mega Príncipe Negro Sou do meu amor O que eu sou 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 DJ Edilson DJ Edilson Te levar Nas dimensões É conquistar O seu coração DJ Gilmar É quem vai conduzir O som que bate forte Em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração Igual a todo amor Tudo que eu sinto por você Eu vou O que eu sou O que eu sou O que eu vou O que eu sou Pega Príncipe Negro DJ Edilson Edilson O que eu sou 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 Quero te encontrar E te chamar pra dançar Qualidade digital Em primeiro lugar E se tem um grande sucesso E faz a galera dançar É um som que agita Pra você E se tem um grande sucesso E faz a galera dançar É um som que agita E me fez sonhar Arrepia DJ Gelson Manda ver! Mega Príncipe Negro E te chamar pra dançar Qualidade digital Em primeiro lugar Manda ver! E se tem um grande sucesso E faz a galera dançar É um som que agita Pra você É um grande sucesso E faz a galera dançar É um som que agita E me fez sonhar DJ Gelson A mixagem perfeita E a conexão certa com o público Vem meu príncipe Vem meu príncipe Vem dar show Vem ver você é só paixão É tudo que eu sempre sonhar Poder tocar meu coração Poder tocar meu coração Príncipe Vem meu príncipe Vem meu príncipe E faz a galera dançar É um som que agita Pra você E se tem um grande sucesso E faz a galera dançar É um som que agita Príncipe Negro é sucesso e alegria do início no fim Príncipe Negro Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais passos dados ou não Nas escolas, nas ruas com as construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando em recisos com nós ainda fazem da flor ser o mais forte que eu não e acreditam nas flores vencendo os canhões Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A Rua Edielson Arrebenta No comando do som Vem, vamos embora Nos quartéis lhes ensinam Antigas lições De morrer pela Pátria E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprender ensinando Uma nova lição Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Um príncipe de respeito E com nome e sobrenome No Pará DJ Eddie Elson O Original Amém